Olá pessoal, essa música é muito fácil, Bete Balanço Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo te está Fantasiando um segredo, um ponto que quer chegar Teu futuro, teu futuro, teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso, que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa, Bete Balanço, meu amor Me avise quando for a hora Não ligue pra essas caras tristes, fingindo que a gente não existe Sentadas, são tão engraçadas, donas, donas da sua sala Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo te está Fantasiando um segredo, um ponto que quer chegar O teu futuro é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso, que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa, Bete Balanço, meu amor Me avise quando for a hora Então essa música pra iniciante era muito fácil Porque ela aqui ó, Mi menor e Ré maior Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo te está Fantasiando um segredo, um ponto que quer chegar Mi menor, Ré, Mi menor, Ré Lá menor, o teu futuro é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor Lá menor, no paraíso, no paraíso, no paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo se balança, Bete Balanço, meu amor Me avise quando o Dó é maior A hora O Dó é maior, o teu futuro é duvidoso, eu vejo dor Essa música é fácil demais de vocês pegarem Bete Balanço É do Barão Vermelho, mas essa música é do Cazuza Obrigado pessoal, tamo junto, salve, salve a todos Aí, tamo junto galera Obrigado pessoal, tamo junto, salve, 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 salve E aí, tamo junto, salve, 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 salve